Bom dia, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu passo as minhas manhãs aqui, bem simples, fazendo almoço e dando uma ajeitadinha na casa. Eu não tô conseguindo fazer muitas atividades, né, com esse barrigão aqui de sete meses, mas eu tô tentando manter a casa arrumada na medida do possível. Hoje eu vou fazer um almoço bem simples, vou fazer bife com um pouquinho de molho de tomate, arroz e feijão, bem simplesinho mesmo. E eu tô retirando toda a gordura da carne, porque eu não gosto muito, porque eu acho que a gordura não fica muito legal desse jeito. Se fosse num churrascão, né, até que é bem uma gordurinha. Mas assim, carne no molho, assim, eu não acho que fica muito legal deixar aquelas gorduras no bife. Eu tô sem óleo aqui em casa. A minha sorte é que eu sempre deixo esse potinho de banho de porco pra me salvar nessas horas. Porque aqui a gente não tá, a gente não faz compra. É difícil a gente fazer compra aqui de mercado. A gente vai comprando o que vai faltando, assim, sabe? A gente tem uma certa preguicite de fazer aquela compra enorme de supermercado e ficar demorando horas e horas, sabe? E ficar escolhendo. E aí, é que é... Desde quando a gente casou, a gente não tem muito esse costume de ir no mercado fazer compras. E eu, gente, eu tô... Já tem alguns dias que eu tô fazendo arroz sem lavar. E eu não tô vendo muita diferença. Tem dia que eu lavo, tem dia que não. E eu não vi diferença nenhuma você fazer o arroz sem lavar ele. Porque as meninas da internet falam que você fazer o arroz sem lavar ele fica mais soltinho, né? E é uma polêmica, né? Muitas pessoas acham que tem que lavar. Outras já acham que é bobagem, que não tem que lavar. Mas eu não vi diferença no sabor. Não vi diferença, assim, na maciez do arroz. Não vi diferença em nada. Então, o dia que eu quero lavar, eu lavo. O dia que eu não quero lavar, eu não lavo. E assim, vamos tocando o barco, sabe? Mas eu não tô vendo diferença nenhuma mesmo em lavar o arroz e não lavar. Mas e aí, vocês de casa? Vocês lavam o arroz ou não lavam o arroz? Responde pra mim aí nos comentários que eu vou gostar de saber a opinião de vocês. Vocês acham diferença? Não acham? O que vocês acham aí dessa polêmica de lavo ou não lavo o arroz? E gravidez é a maior prova de amor que você pode fazer, né? Por um serzinho ali que tá sendo formado na sua barriga. Porque, gente, eu tô passando dias e noites terríveis. É, olhando assim no vídeo nem parece, né? Dá a impressão que eu tô com aquela disposição total, né? Aquela coisa, animação geral. Mas eu não tô conseguindo dormir à noite. Tem noite que eu durmo, assim, clamando adeus, sabe? Porque meu coração tá acelerando muito. As mãos e os pés tão formigando, sabe? Aquela dor no peito, aquela... Sabe, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô passando muito mal. E... Às vezes eu nem tenho ânimo pra limpar a casa, sabe? Porque... Gente, não é fácil. A sorte é que a minha casa é bem pequena. E eu limpo ela bem rapidinho. Mas... Tá difícil, viu? Eu fico, às vezes, eu vou pro quintal, olhar o céu, assim, sabe? Conversar um pouquinho com Deus. E... Pra ver se passa o tempo. A madrugada passa um pouco. Porque... Tá difícil, viu, gente? Orem aí por mim nessa parte. Porque... É só Deus na misericórdia. É... A gente não vê a hora logo do neném nascer. Ver o rostinho. Eu tô tentando, assim... Meditar e ficar pensando só em coisas boas. Porque... O meu físico, assim, tá bem cansado, sabe? Por causa da... Dessa gravidez. E... Mas não adianta, né? Mesmo que a gente não tenha dormido à noite... A gente tem que fazer o barco seguir. Vocês estão vendo aí. Eu tenho que passar roupa. Tá essa cama cheia de roupa que eu tirei da secadora. E nem coragem eu tive de dobrar. De tanta canseira que a gente fica de não dormir bem à noite, né? Mas eu vou... O almoço já ficou pronto. Eu vou terminar de passar esse paninho na casa, né? Minha sorte foi que eu comprei esse mope, gente. Eu tenho que gravar um vidinho pra vocês... Explicando certinho sobre esse mope. Mas a minha sorte foi que esse mope aí... Tá sendo minha salvação. Tá deixando a casa bem limpinha. Bom, gente. É isso. Agora eu vou almoçar por aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Hoje foi bem rapidinho o vídeo por aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês. E até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho